Boa noite a todos e todas, eu sou a Camila, professora Camila do curso de Psicologia do Universidade FUMEC. É com imensa alegria que inicio o webinar FUMEC, evento que integra a Semana Acadêmica da Psicologia com o tema Pandemia, Desruptura de Modelos Psicológicos, em março de 2020, nos vimos às voltas dos primeiros casos de COVID-19 no nosso país, necessitando nos informar mais sobre o vírus, como se proteger, proteger aos seus e alterar modelos de trabalhos, estudos, práticas, entre outros. Dessa maneira, o universo digital se tornou mais presente. Inúmeros questionamentos ocupacionais, relacionais, se fizeram presentes com isolamento social. E na área de avaliação psicológica, não foi diferente. A grande questão era, avaliação psicológica online é possível? Sim, é possível. Em 2018, o Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução nº 11 de 2018, que regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologias, para informação e da comunicação. As consultas e ou atendimentos psicológicos de diferentes tipos, de maneira síncrona ou assíncrona, a utilização de instrumentos psicológicos devidamente regulamentados por resolução pertinente, sendo que os testes psicológicos, é bom lembrar, que devem ter parecer favorável pelo sistema de avaliação dos testes psicológicos, o SATEC, com padronização e normatização específica pela atual finalidade. Essas são algumas das prestações de serviços psicológicos autorizados pelos meios, os TIs. O processo de avaliação psicológico poderia, então, ocorrer por meio das técnicas de informações e de comunicação, de acordo com a resolução em 2018. No entanto, quase não acontecia. Foi necessário a pandemia para acelerar, ou, talvez, para repensar as práticas em psicologia associada à era digital. Lembro-me de várias lives, grupos de discussões que eu participei no ano passado. E uma delas, a doutora Ana Carolina Poiker, que é a nossa convidada de hoje, disse Dormimos no ano de 2020 e acordamos em 2030. Tal frase teve um grande efeito em mim e transmitiu aos meus alunos para exemplificar a necessidade de mudança, de reventarmos, capacitarmos cada vez mais, pois o serviço pode ser oferecido por qualquer parte do país, qualquer parte do mundo. E o diferencial terá a oferecer um serviço pautado no compromisso ético, o conhecimento técnico-científico. É o momento de pensarmos em inovações, de indagarmos qual o futuro da avaliação psicológica na era digital. Assim, surgiu o tema do webinar Avaliação Psicológica, Inovações e Perspectivas Futuras. Ninguém melhor para abordar essa temática do que a nossa convidada e compartilhar todo o seu conhecimento à comunidade FUMEC. A doutora Ana Carolina Poiker, ela é formada em psicologia pela Universidade do Rio Grande do Sul, especialista em psicoterapia. Realizou mestrado, doutorado e pós-doutorado em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Laboratório de Psicologia Experimental, Neurociências e Comportamento. Tem experiência em psicologia clínica, experimental, processos psicológicos básicos, cognição humana e psicologia da saúde. Possui prática clínica e de docência e pesquisa em abordagem cognitivo-comportamental, dependência química e avaliação psicológica. Atuou como professora substituta do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 2000, colabora como pesquisadora no Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Desde 2014, é professora colaboradora e orientadora no curso de mestrado profissional em prevenção e assistência a usuários de álcool e outras drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atuou por três anos, 2013 a 2016, como bolsista docfix de pós-doutorado no Grupo de Estudos Avançados em Psicologia e Saúde do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, vinculada à linha de pesquisa Processos, Saúde, Doenças em Contextos Institucionais. Foi membro do Grupo de Trabalho da ANPEP, Psicologia da Saúde em Instituições e na Comunidade. Também possui experiência no desenvolvimento de intervenções, tecnologia, social para educação, promoção em saúde, prevenção de doenças e programas de bem-estar e qualidade de vida em diferentes contextos. Possui experiência em gestão de projetos. CEO da BitTouch, startup de saúde mental, criadora da Vax Psy, a primeira plataforma de avaliação psicológica do Brasil. Integra a Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, membro do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Covid-19 da Sociedade Brasileira de Psicologia. Gostaria de agradecer imensamente em nome da Universidade FUMEC do curso de psicologia e em meu nome a sua participação e seu aceite para compartilhar toda a sua experiência, todo o seu trabalho conosco. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Não preocupa, não. Antes de passar a palavra para a doutora Ana Carolina Poikers, eu gostaria de avisar aos participantes que no chat vai estar o link para poder acessar ao certificado. Lembrando que esse link só estará válido durante o evento. Vocês também poderão fazer comentários, perguntas pelo chat e ao final da explanação estarei, então, fazendo as perguntas para a doutora Ana Carolina. Com a palavra, doutora Ana Carolina Poikers. Seja bem-vinda. Uma boa noite a todos, a todos que nos assistem também, alunos, comunidade da FUMEC. É uma satisfação estar nessa noite e atender o teu convite, Camila. Uma boa noite também e um cumprimento especial à coordenadora, professora Carmen. E dizer que, com certeza, essa passagem aí que tu trouxe, o que eu tenho repetido nas oportunidades que eu tenho tido para falar a respeito da inovação, do futuro da psicologia, da avaliação psicológica, é o quanto que a COVID, de alguma maneira, acelerou o futuro. Então, esse é o... Aí, um pouco da tônica que a apresentação de hoje vai ter. Eu vou compartilhar, então, a minha apresentação aqui com vocês. Por no modo apresentação, aqui. Então, o tema de hoje é avaliação psicológica, inovações e perspectivas futuras. Meu nome é Ana Carolina Poiker. Fui super apresentada pela Camila. Gostaria de dizer também que eu integro o GT, o Grupo de Trabalho de Enfrentamento à COVID-19, da Sociedade Brasileira de Psicologia. sempre gosto de trazer essa credencial, porque a Sociedade Brasileira de Psicologia é a única sociedade científica no país, em psicologia. Então, é bem importante, assim, o trabalho que a SBP vem fazendo de difundir boas práticas científicas entre os colegas, entre aqueles que pretendem atuar no campo. Então, eu tenho um pouco mais de 40 anos, então, os Jetsons fizeram parte da minha infância, e muitos de vocês talvez nem conheçam, mas outros tantos sabem que se trata de um desenho animado que falava de como ia ser o futuro. e naquela época, quando eu era pequena, todas as projeções em relação ao futuro pareciam coisas muito improváveis, pareciam que estavam muito distantes, eles se comunicavam com as pessoas que não estavam no ambiente imediato através de telas, e eles tinham uma realidade muito parecida com a que a gente está tendo hoje, assim, de aulas online, videochamadas, home office, usavam proteções, então, toda aquela realidade que parecia tão distante se aproximou da nossa vida, e hoje é o que a gente tem aí vivido no dia a dia. Antes mesmo da COVID, já vínhamos experimentando um futuro bastante acelerado com o advento das tecnologias, as tecnologias tomaram conta do nosso cotidiano, e muitas áreas da economia, inclusive, foram afetadas pela transformação digital. Então, assim, hoje, a maneira que a gente se relaciona, fazendo um PIX, que é instantâneo, utilizando o banco digital, ou mesmo outras áreas da economia, como, por exemplo, o transporte urbano, hotelaria, o transporte urbano com Uber, hotelaria com Airbnb, e tantos outros exemplos, e eu já me questionava, assim, o quanto que a psicologia parecia ainda distante de toda essa realidade, se formos avaliar os métodos que são transmitidos na universidade, nos cursos, eles são ainda os mesmos, né, do início, assim, lá de quando eu me formei, há quase 20 anos atrás. E isso sempre me causava, assim, algum nível de estranhamento e questionamentos e inquietação do porquê que a psicologia ainda estava distante de toda essa realidade. Com as redes sociais, além do avanço tecnológico, a nossa relação mediada pela tecnologia, a nossa relação com as outras pessoas também foi profundamente afetada. E a nossa relação com o nosso meio foi profundamente afetada pela tecnologia. Então, até aqui, a gente está falando de uma transformação que já vinha acontecendo em um ritmo acelerado, antes mesmo da crise pandêmica, né, as pessoas com comportamento aditivo à internet, né, inclusive a EPA trazia uma classificação chamada constant checkers, que são aquelas pessoas verificadores constantes, e em 2018 era mais de 50% o número de pessoas que verificavam e-mail ou rede social constantemente. Imaginem com o advento pandêmico, né, em que a hiperconectividade aumentou ainda mais. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque a gente vai falar de avaliação psicológica, de futuro, mas nenhuma discussão pode ser descolada do contexto histórico. Nenhuma discussão pode ser descolada do impacto do contexto histórico no comportamento humano, porque o nosso objeto de estudo é o comportamento humano. Então, assim, as pessoas já vinham dormindo mal, se relacionando de uma maneira diferente por intermédio das redes sociais, essa realidade mediada por filtros, né, muitas, levando muitas pessoas a uma prevalência maior aí de transtornos psiquiátricos, isolamento social, a questão de se comparar nas redes sociais, aumentando a prevalência de transtornos do humor, como o humor deprimido, né, então, muitas pessoas se comparando o seu bastidor com o palco do outro, né, e achando lá, pelas tantas, que a sua vida não era tão interessante. Então, já vínhamos aí um mundo de profundas transformações até que chegou a Covid. A Covid chegou de uma maneira abrupta, fazendo com que todo o nosso modo de vida fosse afetado. E não só a nossa maneira de viver, mas também os nossos projetos em relação ao futuro. Então, aquelas pessoas que estavam com o casamento marcado, a formatura marcada, uma viagem, um curso, encontrar alguém em outro local, enfim, se abraçar, poder estar junto, né, sem máscara, nada disso foi mais possível. E, certamente, o grande impacto que veio com a crise pandêmica foi a questão da saúde mental e, talvez, nunca em outro momento histórico, a saúde mental tenha tido tanta luz, né, tanta relevância, tanta discussão, né. Então, só para trazer para vocês um relatório de tendências da EPA de 2018, né, falando de tendências para 2019, já trazia a importância da tecnologia. Então, dos dez tópicos que a EPA destacava, quatro deles diziam respeito à tecnologia. lá em 2018, fazendo previsões para 2019. Então, o que que se dizia naquela ocasião? Que o Big Data ia se tornar cada vez maior, que seriam necessários na psicologia desenhar, desenvolver ferramentas tecnológicas inteligentes. A EPA fazia um alerta em relação ao abuso de aparelhos digitais, né, o comportamento abusivo, adição, né, isso, e o tratamento, a ascensão do tratamento de terapias digitais. Então, assim, se a gente parar para olhar as nossas resoluções, o que se constata é que, como a Camila também já trouxe ali na introdução dela, desde 2018 já havia regulamentação de serviços psicológicos por meio das tecnologias da informação e comunicação. e em 2018 também foi que foi estabelecida, foram estabelecidas as diretrizes para a realização de avaliação psicológica, né, regulamentada, regulamentando o sistema de avaliação de testes psicológicos. Então, assim, duas grandes resoluções aí importantes para a área da avaliação psicológica, né, tanto aquela que permitia e regulamentava a prestação de serviço e meio digital, quanto a questão do SATEP se trazendo aí o ordenamento em relação aos testes que são permitidos serem utilizados e aqueles que não ainda, né. E a resolução 4 de 2020, daí mais recente, dispondo sobre os serviços psicológicos prestados por meio de TICs, mas na vigência aí, por contingência da pandemia. Então, assim, na resolução original, havia uma restrição em relação às populações que podiam ser atendidas por meio de tecnologia da informação e comunicação, como, por exemplo, pessoas vítimas de vítimas de vítimas ampliada, permitindo que essas populações pudessem ser atendidas, né, considerando aí toda a contingência da pandemia. Então, assim, a resolução 11 de 2018, como bem a Camila havia trazido, né, ela já permitiu o atendimento psicológico síncrono, ou seja, duas pessoas como a gente está aqui ao mesmo tempo, né, falando, então, o psicólogo interagindo com o seu paciente, ou seja, sincrônico ao mesmo tempo, ou seja, videochamada, chat, Skype, qualquer plataforma de streaming, ou também o atendimento psicológico assíncrono, tá, que é, por exemplo, um atendimento por mensagem ao paciente, né, manda a mensagem para o terapeuta ler depois, por exemplo, em contextos em que não tem sinal, enfim, né, isso já era válido. Vejam, gente, 2018, em 2019, eu concedi uma entrevista para a revista Diálogos do Conselho Federal de Psicologia, na qual eu falava a respeito do futuro da psicologia no cenário das tecnologias da informação e comunicação. E a principal reflexão que eu trouxe ali foi o quanto que o nosso modelo de ensino estava defasado, quanto que a gente ainda aprendia de maneira, aprende de maneira tradicional, sem interagir com novas tecnologias. Então, assim, testes em lápis e papel, né, toda a questão que se discutia a respeito da sala de aula do futuro, de uma sala de aula com modelo, né, de aprendizagem ativo e tal, e o quanto que os nossos modelos não estavam acompanhando toda essa transformação digital do campo. Então, assim, para quem tiver interesse, a revista é todo um volume sobre avaliação psicológica, está disponível, no site do Conselho Federal para download gratuito, né, e eu recomendo muito porque é um volume que traz muitas questões relevantes a respeito da avaliação psicológica. Então, para atualizar ali as tendências, né, a publicação da American Psychological Association, sabe, de 2021, trouxe as tendências para esse ano. E o que que foi destacado nesse report ali da APA, né, foi a questão de que a terapia online chegou para ficar e essa ascensão que era lá foi quase que premonitória, né, a ascensão das terapias cognitivas, enfim, da prática digital do psicólogo. E, além disso, todas as questões relacionadas aí ao aumento do impacto da mídia social, a questão da saúde mental como uma crise, né, assim, nacional, então, vários, vários impactos, e a gente não pode falar, então, deixar de falar, e é esse o motivo da minha fala hoje, do impacto no trabalho do psicólogo. Então, geralmente, quando a gente pensava em futuro, era quase os Jetsons ou alguém vestido de prateado ou com óculos de realidade virtual ou num ambiente de realidade imersiva, na realidade aumentada. E, se a gente for parar para pensar o psicólogo do futuro somos nós. Hoje, a gente já está atuando de uma maneira moderna, né, por meio de uma tecnologia. Então, assim, vocês, muitos de vocês aí em Minas Gerais, eu aqui em Porto Alegre, né, tendo essa interação graças à tecnologia. E ninguém aqui está falando de uma realidade que não é apreensível e que não é possível para cada um de vocês. Então, eu acho que o psicólogo, ele tem uma certa fobia de tecnologia, né, tecnofóbico, com uma ideia de que não vai dispor das competências necessárias para poder trabalhar em meio digital, quando, na realidade, a gente precisa romper esse paradigma para justamente começar desenvolver o trabalho nesse contexto e produzir evidências nesse contexto. Enquanto a gente resistir, a gente não vai ter conhecimento a respeito para poder ter uma prática efetiva nesse âmbito, né, então, qual é o novo normal da psicologia, né, hoje os nossos relacionamentos já são híbridos, físicos e digitais. E por que que a avaliação psicológica não pode ser? Por que que a avaliação psicológica tem que ser lápis e papel a vida inteira? Por que que a gente não pode estabelecer um rapport adequado com um paciente que não está no meu ambiente imediato? Especialmente no caso da crise pandêmica em que tem toda a restrição sanitária, os cuidados, né, de biossegurança que são exigidos, então, nesse contexto nem se fala. Mas por que resistir tudo isso, né? Então, assim, uma prestação de serviço digitalizada, né, então, certamente os psicólogos vão ter que num mundo que está cada vez mais digital, também oferecer serviços de maneira digital, né, e isso está promovendo uma readequação do próprio mercado. Hoje eu não vou mais competir com psicólogo aqui de Porto Alegre, eu vou competir com psicólogos que estão no mundo todo, né, porque a internet permite essa, esse contato, né, eu tenho um exemplo real de que agora, no contexto da crise pandêmica, a minha empresa começou a prestar serviço para a Europa, né, na Europa, e assim, talvez isso não tivesse acontecido se não fosse pela crise pandêmica e por toda essa questão do digital cada vez mais forte, né, o que mais? As jornadas de atendimento remotas, então, assim, esse é um outro fenômeno que tem acontecido, tem gente até falando de fadiga provocada pelo Zoom, que é a Zoom, fadiga, né, essa super exposição às telas, então, assim, já é uma realidade de muitas empresas, né, que viram que não tem porquê manter estruturas físicas com custo elevado, se podem ter jornadas, né, em ambiente remoto, jornadas de trabalho, hoje tem se falado, hoje tem se falado em jornadas de trabalho, o trabalho anywhere, o trabalho em qualquer lugar, né, profissionais de saúde mais ágeis, mais adaptados, que ofertam produtos digitais, terapias digitais, vão ser os que vão, de fato, ter maior chance, né, de prosperar nesse, nessa nova realidade. Contudo, a gente ainda necessita superar, né, uma defasagem entre gerações, então, se a gente for pensar, eu mesma, né, eu tenho três filhos, e o meu mais velho está com 14 anos, meu menor fez oito anos agora, e há uma defasagem incrível dessas novas gerações, né, que são nativas digitais, então, que vocês, se forem parar para pensar, muitos dos nossos professores, e nós mesmos, né, somos imigrantes digitais, e isso acaba trazendo impacto para as nossas práticas também, né, só que o psicólogo, cliente do futuro, ele vai vir ávido por tecnologia, ele vai vir ávido por uma lógica gamificada, então, assim, tudo isso, né, então, como se preparar para ser feed digital, né, para poder estar preparado para essa era em que os relacionamentos são híbridos, são físicos e digitais, né, antes de tudo é importante também trazer para vocês que a adoção de novas tecnologias, então, a avaliação psicológica digital, ela vai depender de um comportamento, né, mais do que a tecnologia em si, então, sempre que aparece uma nova tecnologia, existem aquelas pessoas inovadoras que vão adotar a tecnologia de cara, mas tem os mais céticos, mais resistentes, que vão demorar, um pouco mais adequarem a sua prática, até que essa prática se dissemine, então, assim, a Camila falou que já me escutou falar em outros momentos, a nossa plataforma de avaliação psicológica foi lançada em 2018, né, e parecia que aquilo era algo muito distante, assim, que ia demorar muito para os psicólogos se adaptarem ou incluírem essa possibilidade na sua prática, né, eu integro a comissão de avaliação psicológica aqui do Conselho do Rio Grande do Sul e tenho colegas também até mais velhas do que eu e eu via uma discussão com muita resistência a respeito disso, bom, até que chegou a Covid para estreitar o abismo entre os primeiros adeptos e os inovadores e a maioria inicial. De uma hora para outra todos os psicólogos até os mais velhos os imigrantes digitais começaram a se mobilizar para entender como que eles poderiam ter uma prática em meio digital, né. Então, é por isso que eu reforço que a inovação ela é mais sobre comportamento do que sobre tecnologia, tá, porque a tecnologia ela já existia, as plataformas de atendimento digital, de streaming, não foram inventadas agora, mas só agora que a psicologia começou a se mobilizar. Essa prática tecnológica e para acompanhar todo esse ritmo de aprendizado constante e de mudanças que tem acontecido, ciclos cada vez mais rápido de inovação e mudança, é muito importante que a gente possa internalizar um conceito chamado lifelong learning, que é um aprendizado ao longo da vida. Eu não posso entender a avaliação psicológica a partir dos parâmetros que eu aprendi há 20 anos atrás e reproduzir isso o resto da vida. Então, a realidade mudou e é por isso que a gente está aqui hoje discutindo tudo isso. Então, assim, buscar conhecimento, se atualizar é fundamental. Esse aprendizado não acaba nunca. Então, ele é muito importante para que vocês tenham uma prática do ponto de vista técnico e ético adequada. Então, eu gostaria de compartilhar duas referências com vocês. Um é um protocolo de biossegurança temático, ele é todo sobre avaliação psicológica no contexto da pandemia, que eu desenvolvi junto com as colegas da comissão de avaliação psicológica do Conselho de Psicologia aqui do Rio Grande do Sul, que eu integro. Então, trazendo ali diretrizes a respeito do antes, durante e depois da avaliação psicológica. E um material produzido pelo grupo GAPAP da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o grupo da professora Denise Bandeira, que é uma grande referência na área da avaliação psicológica. Então, são materiais que estão disponíveis para download, também gratuito, e que trazem informações muito consistentes a respeito da prática da psicologia no âmbito digital. E também gostaria de colocar aí à disposição de vocês, estamos no Maio Amarelo agora, que é o mês de prevenção de acidentes de trânsito e conscientização em relação à questão do trânsito. E a Habitante, que é a minha empresa, junto com a Vetor Editora, com a Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego e com a Sociedade Brasileira de Psicologia, lançaram um e-book a respeito de avaliação psicológica no contexto do trânsito. e tem um artigo ali meu em que eu trato também de inovação nesse contexto de avaliação, que também está disponível para download. Então, assim, qual é o futuro da avaliação psicológica na era digital? A gente fica se questionando. E eu trouxe, então, algumas tendências para compartilhar com vocês. Claro que, em uma hora, a gente não dá conta de um tema, mas eu quis trazer uma visão macro para que vocês também se sentissem estimulados a buscar conteúdo, se aprofundar. Então, a primeira delas é que a avaliação psicológica vai se tornar cada vez mais acessível. Com o advento dos smartphones, aí, se vocês pararem para pensar, hoje, todo mundo dispõe de um computador na mão. A realidade virtual e simuladores high-tech que vão, então, simular situações muito reais a partir de tecnologia. Esses dias eu assisti uma live que tinha um professor falando do tratamento para dor em pacientes de CTI com realidade virtual. Então, as aplicações para a realidade virtual são as mais amplas possíveis, desde a reabilitação, que é uma área que tem interface com a avaliação psicológica, até a própria avaliação de aspectos cognitivos ou de personalidade, enfim, comportamentais. A questão da inteligência artificial para minimizar viés subjetivos e de desejabilidade social. Então, vocês sabem, quem trabalha com avaliação psicológica e estuda sabe o quanto que a avaliação pode ser, inclusive agora com uma notícia que a gente teve recentemente de que os manuais dos testes poderiam ser comercializados para qualquer pessoa. Então, o quanto que o avaliando pode emitir comportamentos socialmente desejáveis e daqui um pouco enviesar o resultado daquela avaliação. e a própria avaliação, a percepção do avaliador, do psicólogo, também pode, a questão da subjetividade pode interferir numa avaliação psicológica. Então, assim como a inteligência artificial ajuda a medicina em diagnósticos mais precisos, em cirurgias, enfim, ela também pode contribuir com algoritmos inteligentes para que a gente tenha uma tomada de decisão mais assertiva. a questão da gamificação, falamos aí, né, dessas novas gerações, do quanto que eles têm uma cultura de gamificação. Agora, parem para pensar, será que eles vão aguentar responder uma escala de personalidade de 100 itens, né, ou vai parecer mais atrativo uma avaliação psicológica que utilize uma lógica de gamificação, por exemplo, com uma interface mais atraente. Além disso, as questões todas de UI, que é a experiência do usuário, né, a experiência imersiva, eu coloquei aqui mais divertida até, né, quem nunca fez aqueles testezinhos do Facebook, né, que pergunta qual a porta que você escolhe, qual, claro que isso não é nada científico, mas tem um aspecto lúdico que desperta a atenção das pessoas e que fazem com que as pessoas se engajem, né, para responder aquilo. Então, a gente sabe, assim, a dificuldade, quem trabalha com pesquisa, né, Camila, sabe a dificuldade que é conseguir participantes, engajamento, então, certamente, a avaliação psicológica vai ter que evoluir nesse sentido, e a avaliação psicológica ela vai se expandir para abranger cada vez mais a singularidade humana, então, assim, não é possível que um teste consiga reduzir a complexidade humana a quatro tipos de pessoas, né, então, assim, é um perfil comportamental que tu pode ser quatro coisas e a gente sabe que não é assim, né, e todo esse avanço em relação à tecnologia de dados, ela vai permitir que a gente tenha observações e conclusões a respeito do comportamento humano muito mais precisas, né, então, eu já havia falado, né, do quanto que as redes sociais e a interação com a tecnologia tem afetado o comportamento humano, mas aqui eu trouxe essa imagem, na verdade, para dizer o quanto que a gente produz dados ao interagir com essas plataformas, então, hoje, quando vocês acessaram o Face ou o Insta ou pegaram um Uber, o tempo inteiro produziram dados, então, a gente está numa era, né, de grande crescimento, um crescimento exponencial, tecnológico, e também relacionado à questão de dados, né, e o que que eu estou querendo dizer com isso, tá, quem viu a questão do dilema das redes, que é um documentário do Netflix, viu o quanto que esses dados todos que a gente produz, eles podem ser usados de maneira nociva, né, no sentido de manipular e estimular o comportamento de consumo das pessoas, né, mas aqui a reflexão que eu procuro estimular, assim, que vocês façam, é o quanto que esse comportamento que a gente exibe em meio digital pode ser útil para avaliação psicológica, como se fosse um black mirror do bem, né, então, de poder olhar, por exemplo, a gente já sabe que muitas empresas de recrutamento e seleção têm observado, né, o comportamento das pessoas nas redes sociais, o perfil, então, assim, será que uma pessoa com potencial suicida, com potencial de risco para suicídio, enfim, pode exibir algum tipo de comportamento peculiar nas redes sociais, por exemplo, né, então, como que as pessoas se comportam, então, certamente, já existe um esforço de compreender, de usar, também, esses algoritmos para o bem, só que a gente sabe, né, especialmente com a crise pandêmica, e se popularizou muito a questão das fake news, de informações que não são relevantes, o quanto que não basta ter dados à disposição, o quanto que a gente precisa é de uma cultura mais analítica, para entender o que esses dados querem dizer, então, é aí que a gente tem falado muito em data science, que é aplicar a ciência aos dados, eu provoco vocês dizendo que a gente precisa de data psychology, né, então, é ver o que que a psicologia pode transformar esses dados em conhecimento sobre o comportamento humano, né, esses dados que estão disponíveis aí, em meio digital. Então, como se preparar para a avaliação psicológica do futuro, né? A primeira grande questão que eu trago é que a gente possa distinguir testagem de avaliação psicológica. Então, assim, testagem é uma etapa da avaliação psicológica, que quer dizer administrar, pontuar, interpretar um teste. A avaliação psicológica é algo muito mais amplo, multidimensional, complexo, então, a gente não pode reduzir a avaliação psicológica, ao teste psicológico. E eu vejo que muitas vezes a gente tem um fetiche quase com os testes, para que esse teste serve, como é que esse teste se aplica, isso é importante, mas mais do que isso é importante um conhecimento bastante aprofundado a respeito da área da avaliação psicológica que vocês atuam. Então, se atuam no contexto da avaliação neuropsicológica, vão ter que saber sobre neurobiologia, os processos neurais, toda essa questão de maneira aprofundada. Farmacologia, interação farmacológica. Se eu trabalho no contexto do trânsito, eu vou ter que conhecer legislações, eu vou ter que conhecer aspectos que podem interferir na conduta humana no trânsito. Então, não é simplesmente o teste, e outra distinção importante diz respeito ao que é um teste informatizado e o que é um teste para aplicação online e remoto. Então, a gente tem muitos testes que são mediados ou escalas pelo computador e que eu faço na presença do meu paciente, ou essa outra condição que tem sido discutida aqui, que é a avaliação psicológica online ou à distância. O meu paciente estando no local, eu em outro, é um atendimento, uma avaliação psicológica mediada pela internet. Então, as últimas resoluções aí tratam, trazem também essa distinção. Então, eu botei o QR Code aqui para vocês também poderem quem tiver curiosidade se aprofundar nesse sentido, de poder ver lá no site do SATEPSE que tipo de aplicação aquele teste se destina. Então, se é um teste que não foi padronizado, que não foi desenvolvido para o contexto online, remoto, ele não deve ser adaptado. Não interessa se é por causa da crise pandêmica, se há uma justificativa para isso, ou se o... Não, não há justificativa. Se essa determinação não está no manual, não está no protocolo que o teste foi desenvolvido, de nenhuma maneira pode haver essa adaptação. Então, eu trago mais uma recomendação aqui de um artigo sobre as contribuições da psicologia no contexto da pandemia, foi uma sessão temática dessa revista e esse artigo fala avaliação psicológica online, considerações a partir da pandemia da COVID-19 para a prática e o ensino no contexto à distância. Então, assim, quem se interessa por esse tema busque essa referência dos estudos de psicologia porque aprofunda um monte a questão da prática em meio digital e também traz a discussão a respeito do ensino de psicologia no contexto digital. Depois, eu tenho algumas críticas aí que eu posso trazer para vocês que emergem da prática, mas eu vou deixar para a questão da nossa discussão posterior, tá? Mas é assim um artigo também do grupo da professora Denise Bandeira de um grupo aqui do Rio Grande do Sul que traz aí uma informação bastante consistente. Mas, gente, vamos nos dirigir no sentido do futuro. O que é necessário para ser um psicólogo do futuro, um psicólogo que atua com novas tecnologias e que faz uma avaliação psicológica híbrida ou mesmo digital, né? Principalmente um pensamento flexível, disruptivo, uma mente aberta às tendências. Não adianta eu ir cheio de objeções, por exemplo, assim, a primeira coisa que eu escutei o ano passado quando eu iniciei um projeto em São Paulo com a OAB de São Paulo para atendimento psicológico online foi de que a adesão não é a mesma e que as pessoas não se vinculam, né? Que a aliança terapêutica não é igual no meio digital. E isso a gente não constata na prática, né? Isso era um preconceito. Então, assim, quantos preconceitos que a gente aprende que nos impedem de avançar e impedem de fazer com que a psicologia tome o lugar que ela precisa ter? A inovação, saber observar o que está acontecendo no mundo, fazer crítica, buscar fontes de renda alternativas no sentido de que o psicólogo ele é moldado para atuar na clínica, mas tem tantos outros contextos que a avaliação psicológica mesmo se atravessa além da clínica, né? Eu mesmo atuo em contextos corporativos fazendo mapeamentos digitais de saúde mental e eu não estou lá no consultório estive por muitos anos, né? Mas, assim, a gente acaba sendo impedido em função desse modelo de ensino de enxergar outras possibilidades, né? Enxergar novos nichos de atuação e cada vez mais o nosso trabalho vai ser um trabalho baseado em dados, a gente vai instaurar na psicologia uma cultura data-driven baseada em dados. Então, o exemplo que eu gosto de dar é assim, se eu tenho o Waze hoje para me dizer qual é a rota mais rápida, qual é o caminho mais inteligente, aonde que tem obstáculos na estrada, por que que eu vou continuar usando bússola, por que que eu vou continuar usando mapa, né? Eu não vou usar a tecnologia do satélite. Então, essa é a provocação que eu faço, né? Para a psicologia. A psicologia do futuro, ela deve ser sempre baseada em evidências, então, se vocês desejam ter uma prática em avaliação psicológica, seja ela híbrida, normal, presencial, online, né? Vocês precisam ter a habilidade de ler artigos, de buscar as melhores evidências disponíveis a respeito da área de atuação de vocês. Entender a respeito de método científico, né? A respeito de como aquele problema de pesquisa, de pesquisa, enfim, foi endereçado, né? Com que métricas? Quais são os instrumentos mais utilizados, recomendados em cada contexto? Ter noções de psicometria, então, saber da consistência de um instrumento, será que ele tem uma consistência interna adequada? Será que ele se destina para um público que eu estou desejando avaliar? Então, assim, a área da avaliação psicológica, ela exige todo esse arcabouço de conhecimentos, né? Para que a gente tenha uma prática efetiva, mas fora da avaliação psicológica também. Então, uma prática baseada em evidências é necessariamente a prática que qualquer psicólogo deve ter, né? Em linha com isso, a American Psychological Association criou um escritório, chamado Office of Healthcare Innovation, que o foco é no tratamento, no cuidado baseado em medidas. E o que eles estão querendo dizer com isso? Vocês viram aí emergir com o advento da pandemia plataformas de atendimento online, enfim, ou a prática do psicólogo em meio digital, mas será que isso funciona? Será que esses profissionais estão sendo éticos? nessa prática? Então, a EPA lançou esse escritório com uma ideia de ajudar a preparar a psicologia, não só enquanto disciplina, mas também enquanto profissão para o futuro, à medida que a gente se move cada vez mais nessa direção de incorporar novas tecnologias. Então, não é simplesmente porque eu tenho uma sala lá, virtual, que eu posso sair fazendo qualquer coisa, que tipo de intervenção está sendo entregue, eu estou causando de fato impacto positivo em questões sociais críticas, claro que a tecnologia amplia o acesso a populações que antes não tinham acesso, as intervenções do psicólogo, só que a preocupação tem que ser em que tipo de prática está sendo realizada em meio digital, então difundir uma psicologia enquanto ciência, também, baseada em evidências, uma psicologia que funciona. Então, tem um artigo que eu gostei muito assim, quando eu achei, porque ele mostra o quanto que a avaliação psicológica, ela pode apoiar várias outras áreas da psicologia, como a clínica, por exemplo. Hoje, se a gente perguntar para um clínico, qual é a média de idade dos teus pacientes, qual é o tipo de demanda que tu mais tem, qual foi, certamente, o clínico se ele não vai ter esse dado, porque a gente não está acostumado a medir a própria prática, e isso vai ser cada vez mais demandado dos seguros de saúde, dos sistemas de saúde, que a gente demonstre a efetividade da nossa prática, e a tecnologia pode nos ajudar nesse sentido, a produzir dados, a consolidar dados, a aplicar algoritmos de análise, a trabalhar com big data, com data science, com tudo isso. Então, a avaliação psicológica tem sido historicamente central para o campo da psicologia, e novas pesquisas têm emergido na área de um cuidado baseado em medida, então, não é um cuidado guiado pela própria cabecinha do psicólogo, né, é um cuidado baseado em evidência. E é um, não deixa de ser um tipo especial de avaliação psicológica aplicada, né, e que essas medidas de resultado, elas vão ser utilizadas para determinar o progresso daquele paciente e informar os nossos pacientes. Então, o paciente que chega na avaliação psicológica, ele vai querer saber, né, informações precisas, ele vai querer saber a respeito do seu progresso, né, do seu prognóstico, né, então, se a gente tiver dados, por exemplo, populacionais, que hoje a gente coleta dados de maneira muito rápida em meio digital, né, na minha época, fazendo pesquisa para conseguir uma amostra de 50 pessoas para o meu doutorado, foi um, quase os quatro anos do doutorado, né, hoje, assim, rapidamente se consegue fazer, juntar dados de uma maneira muito mais rápida, né, então, assim, a avaliação psicológica, uma crítica que eu faço, é que ela não pode ser um campo à parte da psicologia como um todo, ela deve mediar a prática do psicólogo nos mais diversos contextos, seja ele na educação, no trânsito, na universidade, em qualquer âmbito, no âmbito clínico, né, da empresa, e é isso que vai determinar uma prática baseada em dados, né, uma prática que consegue demonstrar a sua efetividade. Então, os pesquisadores já sabem disso e gostam dos dados e cada vez mais os nossos pacientes vão exigir dados, demonstrações, né, e não só pacientes como clientes também, né, se a gente atuar no âmbito organizacional. Então, o valor dos dados, ele está em poder guiar as nossas intervenções, não só para a gente propiciar um cuidado mais adequado, mas também produzir conhecimento e aumentar a própria expertise do nosso campo. Imagina quando a gente compilar muitos dados a respeito de contextos específicos, né, de paciente em UTI, a respeito de trabalhadores da indústria petroquímica, da indústria metalúrgica, né, então a gente vai conseguindo criar um manancial de informações que vai permitir que a nossa prática em avaliação psicológica seja muito mais precisa, né, só que, infelizmente, a nossa área ainda é muito burocrática, né, então a gente é soterrado por papéis, né, não é nada sustentável, inclusive, né, a gente produz muito papel, só que são informações ricas e valiosas que ficam engavetadas, então, depois o clínico ou psicólogo lá escolar fez uma avaliação aprofundada, né, uma avaliação neuropsicológica com uma série de instrumentos, um trabalho belíssimo que foi pra onde? Pegar pó na gaveta, né, então, hoje a gente dispõe de tecnologia também pra poder consolidar essas informações em meio digital e extrair conhecimento e informações a respeito dessa dessas investigações que os psicólogos fazem com tanto rigor, né, nós somos aí profissionais muito dedicados, né, porque fazer avaliação psicológica é algo que exige muito conhecimento e investimento, mas acaba sendo um trabalho braçal muitas vezes pro psicólogo, né, e eu gostaria então de apresentar pra vocês falar rapidamente, não vai dar pra apresentar em profundidade, a Vax Psi, que é a plataforma que a gente desenvolveu em 2018, ela foi lançada justamente por essa inquietação, né, eu me perguntava muito a esse respeito, como que dados tão importantes vão ser engavetados, né, não, a gente não vai extrair indicadores disso, e a Vax, ela nasceu em virtude disso, com uma ideia de ser uma ferramenta pra apoiar o psicólogo em todo o processo avaliativo, não só na testagem e correção de um teste, mas também oferecendo protocolos com textos sensíveis, então tem protocolo de entrevista pra avaliação porte-arma, protocolo de entrevista neuropsicológica, protocolo de entrevista de avaliação psicossocial, né, porque eu não posso num contexto do trânsito perguntar que sabor de pizza a pessoa gosta de comer, né, eu tenho que ter uma orientação em relação a que linha de raciocínio eu devo seguir pra fazer uma investigação adequada que vai me ajudar inclusive a entender os indicadores obtidos através dos testes psicológicos, então sem uma entrevista bem realizada, uma observação bem realizada, o processo de avaliação psicológica ele não se dá por completo, ele fica restrito a uma testagem e testagem um testólogo faz, não um psicólogo, um psicólogo é alguém com conhecimento muito mais amplo, né, de desenvolvimento humano, de psicopatologia, de psicologia em profundidade, no âmbito que ele está avaliando naturalmente e não pode reduzir esse processo multidimensional e complexo à aplicação de um teste, tá, então assim, o que a Vax faz? Ela traz orientações, protocolos digitais de entrevista que também trazem alertas para o psicólogo em relação a questões significativas do ponto de vista clínico, como por exemplo um risco de suicídio ou uma sintomatologia de ansiedade exacerbada, então para cada contexto desses, por exemplo, no contexto da avaliação psicossocial de risco, se aquele trabalhador já presenciou um acidente, se ele tem fobia de altura, né, então para cada contexto a plataforma contribui trazendo insights relevantes para que o psicólogo tenha uma tomada de decisão mais assertiva. A tecnologia vai substituir o psicólogo? Não, a tecnologia ela serve para apoiar o psicólogo, assim como na medicina, a tecnologia ajuda na questão de diagnósticos, a gente tem até cirurgia robótica, e os médicos não ficam preocupados em serem substituídos pelos robôs, né, então assim, os psicólogos ainda têm uma resistência em relação ao uso da tecnologia, agora é só pensar, o Waze ele não seria rico em informações se não tivesse um ser humano colaborando, dizendo onde é que tem acidente, qual é a rota melhor, né, então assim, a tecnologia ela é útil quando há colaboração humana, né, então eu gostaria de finalizar dizendo que a psicologia por mais high-tech que ela deva ser ou ela venha a ser, ela se torne, ela não deve deixar de ser high-touch, então a gente nunca pode esquecer que o nosso maior e melhor instrumento somos nós mesmos, através do nosso estudo, da nossa observação, do nosso olhar humano e empático para as necessidades do outro, então eu acredito, assim, que mesmo que haja muito avanço de tecnologia, cada vez mais a psicologia vai ser necessária, porque a gente nunca vai deixar de ser humano, de ter necessidade de contato social, de interação, de desejar ser amado, né, então, essa necessidade ela vai persistir, né, e é por isso que é tão importante, assim, que a gente também, por mais ferramentais aí que existam, tecnológicos, a gente também preserve, né, essa questão do nosso olhar humano e do nosso interesse pelo outro, né. A Vax também, agora, nesse ano, incorporou uma nova funcionalidade, que é o da sala virtual, ela é disponível gratuitamente, então, a sala virtual, prontuário e agenda e algumas anamneses podem ser usadas sem custo pelos psicólogos, né, e é com uma ideia também de permitir a interação do psicólogo com o seu paciente, né, então, são links dinâmicos, secretos, é um ambiente todo seguro, assim, que foi planejado para que a avaliação psicológica, o atendimento psicológico possa ser realizado. Então, eu gostaria de finalizar dizendo que a gente não vai poder prever todas as mudanças que estão por vir, as oportunidades e as ameaças que existem no futuro, tá, que além dos limites da nossa previsão, a gente deve contar sempre com recursos mais profundos para irmos mais longe, como visão, valor, princípios, ética, educação, ao longo da vida, né, o lifelong learning que eu falei para vocês, a gente vai poder evitar surpresas com tudo isso? Provavelmente não, mas com esses recursos a gente vai poder moldar as consequências e o futuro da nossa profissão. Então, a questão ética, ela não está atrelada a um feed bonito no Instagram, não é isso que constitui ou que determina o sucesso profissional e que vai determinar o nosso sucesso na carreira, né, feed bonito não constrói carreira, o profissional ético é que constrói uma imagem de credibilidade e que vai ter maiores possibilidades de crescimento na carreira, respeitando, honrando, né, a questão do exercício profissional, o nosso conselho, o nosso código de ética profissional. Então, assim, apesar da pandemia e por mais modificações que venham ter na nossa prática, a gente sempre vai ter que seguir um código de ética, isso não mudou, né, e é por isso que existe também o SATEPSI para nos regular do ponto de vista técnico a respeito dos testes que estão aí validados e com todas as determinações que a gente precisa seguir. Então, isso independe, né, se é psicologia do agora ou do futuro, isso vai persistir. Eu gostaria de deixar as minhas redes aqui para vocês, né, a rede da Bitouch, que é arroba somosbitouch, da AVAXPSI, para quem quiser nos acompanhar lá no Insta, arroba AVAXPSI, e o meu Insta, que eu abri recentemente para ter uma interação maior e trocar ideias com colegas, que é arroba carol wolf poiker psi. Gostaria de agradecer. Estou aberta às perguntas. Carol, como é bom escutá-la. É muito bom escutá-la, assim. E, nossa, e aqui no chat vários elogios, agradecendo pelas suas palavras, né, e tão, assim, é interessante o que você foi trazendo, né, sobre essa questão, né, da, a frase para mim que mais marcou da sua fala foi inovação é mais comportamento do que sobre tecnologia. E, de fato, a tecnologia ela já existia, então, nós estamos aqui, né, precisando, de fato, não ter mais essa tecnofobia, mas sim investir, encarar essa nova realidade, né. Em relação à avaliação psicológica, os meus alunos devem ter, né, fala assim, a Camila vive falando isso, porque quando você falou de avaliação psicológica é diferente de testagem psicológica, é um ponto que eu abordo muito, né, nas disciplinas da área de avaliação psicológica, porque infelizmente ainda tem, né, esse estigma de que avaliação é igual à testagem psicológica, infelizmente colegas também na nossa área, né, compartilham, né, assim, divulgam também essa realidade, infelizmente, né, e tão bom você ter, né, trago isso pra gente. Bom, Ana, tem algumas perguntas aqui, uma das perguntas foi a Agatha Ferreira, que ela perguntou, né, que a pandemia afetou nosso modo de viver, trazendo luz e relevância para a nossa saúde mental, se tornando acessível ao novo público que carrega consigo traumas antigos. Como a psicologia trata essas que trazem para o tratamento de agora, traumas e feridas profundas de momentos anteriores? E utilizam esse momento para externar sua dor? E como tratar usando essa tecnologia? Acredito que essa pergunta você até tenha respondido um pouco quando você mencionou da live que você assistiu recentemente. Você gostaria de falar mais sobre? É, não, na realidade assim, certamente esse momento da COVID fez com que muitas pessoas eu digo assim que é como se tivessem colocado uma lupa em cima de problemas que já existiam, não foram problemas que apareceram ou que não existiam. A questão da saúde mental ela era na verdade encoberta, não é que ela não existia, ela ficou uma ferida exposta com a crise pandêmica. Então as pessoas não puderam mais negar que a saúde mental ela precisa de cuidado ela precisa de investimento público ela precisa de profissionais habilitados para darem conta desse aspecto e que acima de tudo saúde não pode ser dissociada entre saúde física e mental afinal sem saúde física não há saúde mental e o contrário também não há saúde não há saúde sem saúde mental definitivamente então essa questão das dores eu acho que com todo esse debate que emergiu sobre saúde mental com a crise pandêmica as pessoas passaram a poder reconhecer mais serem validadas em relação às suas dores e isso é muito bom porque a gente sabe que assim são poucas as pessoas que acessam o tratamento psicológico ainda então tem muitas pessoas que sofrem e tem muito estigma tem muito preconceito tem muitas barreiras que impedem o acesso ao tratamento então quer dizer a tecnologia pode ser uma aliada nesse sentido de levar tratamento a populações em regiões remotas por exemplo ou ajudar a tratar questões que emergiram com a pandemia como por exemplo os déficits os decorrentes da covid então assim tem muita tecnologia sendo desenvolvida para a reabilitação desses pacientes graves então são muitos os traumas inclusive tem se falado agora numa quarta onda a quarta onda é relativa ao adoecimento mental da população então mais do que nunca os psicólogos precisam estar habilitados e sabendo como intervir diante de tantos temas que emergiram com a crise então sem dúvida sem dúvida já o professor Lafayette ele parabenizou pela apresentação e ele mencionou que a média de escolaridade de nossos idosos ainda é bem baixa entre 5 e 4 anos como você acha que esse avanço tecnológico da avaliação está lidando ou pode lidar com as limitações inerentes a essa população referente à inclusão digital esse é um grande desafio e são questões como essa que devem constituir alvo do nosso investimento então assim muitas vezes o que eu vejo eu tive a oportunidade de falar em outros fóruns e sempre tem alguém que levanta a mão para dizer ah mas as populações que não tem acesso a tecnologia claro isso é um problema muito relevante mas a gente não pode deixar de avançar então assim devemos trazer à tona essas questões justamente para poder desenvolver alternativas a própria uma questão que é super prevalente para quem atende criança não tem instrumentos hoje para criança para atender online criança e daí não vai se atender a gente vai assumir então que não se atende criança online ou a gente vai correr atrás para desenvolver alternativas para desenvolver estudos né então o professor está trazendo e mais uma população que merece ser alvo de estudos e é justamente a partir dos problemas que surgem as boas ideias a necessidade de inovação né então psicólogos estejam atentos aos problemas não apenas para criticar né para desconstruir mas também para propor né novas soluções sim para trabalhar continuar estudando e também com evidências empíricas como você tinha mencionado né na sua palestra já a professora Karen Carol ela mencionou sim doutora Ana primeiramente gostaria de parabenizá-la pela brilhante palestra possui a mesma visão a respeito do futuro da avaliação psicológica adoro tecnologia e acredito mesmo que ela pode auxiliar no futuro da psicologia gostaria que comentasse sobre o que pensa a respeito das questões éticas envolvidas na possibilidade da produção de big date em avaliação psicológica em prática clínica ai excelente ponto Karen parabéns então assim recentemente a gente começou a ouvir falar mais a respeito da lei geral de proteção de dados que é a LGPD e muitas vezes a gente cria anticorpos em relação a temas que não são da nossa área e esse é um tema que nos toca não só enquanto profissionais que vão coletar dados mas enquanto usuários de redes sociais e tal então assim eu acho que não há uma educação dos usuários de uma maneira geral em relação a privacidade ao compartilhamento de dados a gente sai acessando qualquer coisa aceitando tudo sem muita crítica então assim é um tema que a gente precisa debater mais conhecer a LGPD então assim é um tema que eu tive que me aproximar porque hoje a Bitouch a minha empresa é a empresa que desenvolve a tecnologia da vetor online da vetor editor a plataforma da vetor que já tem quase 10 mil usuários então vejam a gente acaba condensando na plataforma dados sensíveis e tem que garantir todos os protocolos de segurança para que haja proteção desses dados então é um tema que está no nosso dia a dia ele deve estar no dia a dia da universidade no dia a dia do psicólogo entender o que que essa lei o que que essa lei traz a respeito da preservação desses dados mas por outro lado eu não acho que isso vai inviabilizar o uso eu acho que a gente precisa saber quais são os limites desse uso a gente não vai fazer um uso para comercializar por exemplo esses dados então é aquilo que eu quis dizer com o black mirror do bem é utilizar para o bem para tornar os diagnósticos mais precisos a nossa prática mais efetiva mas certamente a gente vai precisar do consentimento de quem produz o dado sim e essa questão ética ela é fundamental em qualquer campo de atuação do psicólogo muito bom Ana aqui o professor Rashid ele comenta parabéns pela abordagem do tema tão relevante nesse momento precisamos aceitar que o novo sempre vem e nas áreas das humanas isso tem sido negado de forma infundada e aqui também todos estão parabenizando os alunos colocando também que excelente palestra muito esclarecedora e essencial para esse momento a Raquel a Rita também é aluna parabéns pela palestra muito esclarecedora e motivadora para os avanços da psicologia a professora Carmen coordenadora ela me viu aqui uma mensagem porque ela não conseguiu escrever no chat falando que a sua palestra contribuiu muito para que possamos romper com as resistências na formação parabéns e foi ótima a sua fala e de fato foi muito boa a sua fala e para que a gente possa de fato refletir nesses avanços tecnológicos essa inovação de mudar o comportamento e desde já também na formação isso é importante a FUMEC revela com interesse já com interesse pelo tema essa abertura ao novo então certamente eu não tenho assim a expectativa de que a psicologia vai se transformar de um ano para o outro em dois anos a gente não vai mudar toda uma prática mas é a partir de debates como esse e estimulando que os nossos alunos também tragam soluções e inovem na prática é que a gente vai conseguir sim produzir uma psicologia do futuro então a gente não pode com velhas ferramentas querer desenhar o nosso futuro a gente precisa estimular a crítica dos alunos estimular cada vez mais esse olhar adiante eu me lembro que na minha época no curso de psicologia a gente estudava muito a história da psicologia claro que a história é importante mas também é importante se preparar para o futuro sem dúvida sem dúvida e como você disse não vai transformar de uma noite para o dia mas pelo menos já está sendo iniciado então com esses debates com reflexões com iniciativa repito a sua fala a inovação é no comportamento e que isso é fundamental então a gente está de fato partindo ali de fazer algo inovador e tão bom contar com a sua presença também para poder falar sobre e a gente poder refletir e começar a ver a psicologia com outro olhar isso é muito bom você quer acrescentar mais alguma coisa? eu gostaria só de agradecer a acolhida tinha confidenciado já para ti o quanto que eu tenho um carinho por Minas acho o sotaque a coisa mais linda são vozes muito doces assim no contato então contem comigo como uma parceira sempre agradeço mais uma vez o teu convite tão carinhoso assim fui super bem acolhida pela FUMEC e um beijo aí também a todos vocês que estiveram conosco e a professora Carmen coordenadora que também foi assim muito calorosa no contato e estou muito feliz com a noite que a gente teve hoje também foi enriquecedor para todos nós eu agradeço imensamente o seu convite quando eu tive quando eu entrei em contato com você e a nossa conversa para que você participasse do evento você foi tão receptiva trazendo também mudanças para poder pensar de fato nessas inovações o avanço tecnológico em relação a que a era digital na avaliação psicológica e foi fundamental assim você aceitar eu agradeço imensamente também gostaria de agradecer a nossa coordenadora a Carmen Schiffer então a professora Carmen Schiffer que está sempre apoiando o corpo docente e se desdobra assim ela faz o possível e o impossível para que os nossos docentes tenham a melhor formação possível então agradeço imensamente a professora Carmen nossa querida coordenadora ao corpo docente também obrigada pelo apoio pela participação agradeço aos funcionários da Universidade FUMEC aqui eu citarei a Janaína que é do cerimonial o Lucas do TI que estiveram conosco nessa live e agradeço imensamente a vocês queridos docentes por estarem participando por estarem conosco nessa jornada muito obrigada novamente agradeço a Ana Carolina foi brilhante a sua fala enriqueceu demais a nossa semana acadêmica o quanto que assim foi correlacionado o que foi tratado durante essa semana que era com o tema relacionado a pandemia desruptura de modelos psicológicos e você fecha com essa live trazendo mais inovações e brilhantismo também para a nossa semana acadêmica muitíssimo obrigada em nome da Universidade FUMEC e do curso de psicologia a todos muito obrigada pela participação e eu considero então o evento encerrado um abraço a todos